Senhoras e senhores, é o seguinte, vocês estão ligados que o draft tá incrível, né? A gente tá num momento bom, apesar dos capitães aqui não terem sido bons jogadores, a gente tá num momento bom do draft. E tende a melhorar, eu não sei se vocês viram, até peguei o Darkman aqui, um zagueiro que eu nunca escolhi, né? Mas vamos ter um evento novo, sexta-feira, dos Titans, e vai ter de novo, icons Titans e as cartinhas que não são icons também especiais. E dizem, pelo que estão falando, que vão ser cartinhas tipo surreal, coisa de TOT, tipo TOT, né? Que são aquelas cartinhas super apelonas. Não sei se é verdade, a gente tem que esperar pra ver, mas estou bem ansioso. E aqui a gente segue catando, ó, pegar o David aqui, ou o Davi, sei lá. Mas por enquanto, esse draft aqui, especialmente, não tem aquele início animador. É, agora eu acho que vamos pegar o Barnes aqui, que é uma cartinha nova, né? Será que vai vir o Anthony, né? O Anthony aniversário, que eu até consegui nos drafts passados aí. Mas, cara, eu queria testar ele de novo na posição dele, né? Eu usei ele improvisado, e ó, aqui veio o Lucas Moura, que brilhou também aqui no canal. Eu vou pegar o Vela. Vamos lá, de meio campo central. Quem sabe meio campo central dê uma ajuda nesse time, tá precisando? Não. Eu acho que ou o Donniei voltou atrás e já normalizou o draft, ou eu estou com muito azar. O que é possível? Porque não tá vindo essa cartinha que tava aparecendo aí dias atrás, pô. Marquísio. Vamos lá, azaga, então. Por enquanto, fraco. Opa! Mas aí vem um cara que eu nunca tirei. E olha que cartinha sensacional de Zayli, né? Francês. Um Icon aniversário. Tem 5 de perna ruim. Dedicação alta. E, cara, joga de volante também. Interessante. O problema aqui é que a gente tem o Village Icon Tote. Que é melhor que ele em muita coisa. Não, peraí. Muita coisa não. Empata no ritmo. Perde na finalização. Perde no passe. Mas ganha na condução, ganha na defesa e ganha no físico. Esse Village é muito monstro. Eu vou pegar o de Zayli, porque... É a primeira vez que eu vejo ele aqui. Então, muito bem-vindo, né? Eu tô tentando aí, às vezes, testar cartinhas novas. Essa é a verdade. Aqui, vamos descriniar que é brabo. E agora pela ala, né? Ala direita. Começamos bem. Começamos com o Emerson. Tem até esse jogador aqui que é interessante também, ó. Deixa eu ver a dedicação dele. Média barra média. O Emerson acho que é alta nas duas, né? Alta no ataque e média na defesa. Vou pegar o Emerson mesmo assim. E na esquerda, será que vem aquele espinazola que tem vindo? Não veio. Mas veio o Angelinho que é brabíssimo também. Já chega aqui com tudo. Esse carequinha é da galera aí. E agora falta um goleiro bom. Um goleiro pra passar confiança. Um goleiro pra catar tudo lá atrás. Loris. Vocês vão pensar, mas é o Loris normal. Cara, esses dias joguei contra um adversário que tava com esse Loris e ele catou tudo. Acho que saiu aqui no canal. Vocês devem ter visto. Simplesmente o Loris catou tudo. Então, que ele esteja nesse dia aí dele. A zaga tá muito boa. O meio campo central tá fraco. E o ataque tá fraco. Então, vamos ver se a gente tem mais sorte no banco de reserva. Opa! Já começamos com o Lafonte aqui. É um upgrade de goleiro. Então, o Loris vai pro banco. Zagueiro. E veio até lateral esquerdo e lateral direito. Eu acho que eu vou pegar o Danfries. Porque eu tenho o Emerson. Mas o Danfries é mais defensivo, cara. E às vezes a gente precisa de um bom marcador. Inclusive, eu vou começar com ele titular. E tinha até aparecido ele antes, né? Eu peguei o Emerson. Depois que eu pensei aqui comigo. Eu acho que era melhor pegar o Danfries. E no fim aparecer os dois. Aqui, esquece. A zaga tá feita. A gente precisa de meio campo central. O Ciala, mano. O Ciala é bola demais. E ele joga de MC. Então, a gente já tem o primeiro aqui. Só que é muito ofensivo. Mesmo assim, ele vai ser titular desse time por enquanto. Hum, De Bruyne. Agora a gente tem o De Bruyne aqui. Esse cara já vai pro banco, certeza. Ó. Um atacante ponta direita já dá pra montar algo legal. Uh, Puskas. Eu não testei o Puskas aniversário ainda. Cara, é uma cartinha muito louca. Tem uma finalização fortíssima. Se ele tivesse um pouquinho mais de ritmo, ele seria muito, mas muito apelão. Tem um Eusébio. Já testei também. Mas eu vou pegar hoje o Puskas, tá? E aí o Puskas, mano. Ele faz o ataque. Então, o Davi aqui, David, vai sair. Precisava de um ponta direita. Poderia ser muito o Anthony, mano. Tá meio lentão, né? Vocês estão notando que tá dando umas travadinhas? Tá meio triste aqui o servidor da EA. Dembélé atacante. Não faz a ponta direita. Se fizesse, eu pegaria ele. E temos o Casemiro que joga só de volante. Uma dessas encaixadas de meio campo central é uma boa, hein? Ele tem um bom passe, tem defesa e o físico alto. Só não faz essa posição mesmo. Mas eu vou trazer ele pra cá. Vamos lá. Ponta direita. E aí? Ih, rapaz. Mais cara brabo aqui. Mais cara brabo. Não tem nem que ver. Vai ser o Maquilele. E ele faz meio campo central. Então, ele vai ser titular com certeza. Eu preciso de um ponta direita. Ponto. Ponta direita. Agora é focar no ponta direita. Rapaz, pior que não vai vir. Já tô até vendo, mano. A gente tá com vela na ponta direita, gente. Não é possível que a gente vai acabar com ele na mão. Ô, Pender. Que isso? 99 de ritmo. Joga de atacante. Mas ele é 99 cravado. Ô, louco. Vou trazer ele pra cá. Cara, tem que vir o ponta direita. Não é possível. Mano, vem todo mundo. Não vem o ponta direita de bala. Faz a ponta. Não. Caramba, velho. A gente vai acabar com aquele cara ali. É isso mesmo, Doni? É isso mesmo. Um draft excelente. Cara, não é possível, mano. Não é possível, gente. Deixa eu ver o Dempsey. Faz a ponta esquerda. O N com Q. Não faz ponta direita. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu acho que a gente vai improvisar forte. Deixa eu ver o Muciala. Faz o meio campo esquerdo. Eu acho que eu vou usar o Muciala na ponta direita. Só pra vocês terem uma ideia. Cara, o pior que ficou bom o draft. A gente tem três icons de aniversário. Não é tão normal assim, tá ligado? Mas não vem um ponta direita bom. Também dá pra usar esse Openda. Por que o Openda? Porque ele é muito rápido. Então eu tô pensando em botar ele na ponta direita, velho. Mesmo ele não sendo. Isso é interessante, né? Ele é um jogador com 99 de ritmo cravado e tem uma condução boa. Tem um passe ok, uma finalização boa e um físico legal. Então eu acho que eu vou testar ele lá na ponta direita. Como o Vela, que tá lá, não tá dando trozamento nenhum. Já vamos encaixar o Openda lá na ponta direita. Vamos lá. Fazer um improviso gigante aqui. O Maquilere já começa a titular aqui. Depois eu tiro o Marquise e boto o De Bruyne ou até o Casemiro. Aqui eu vou ver o que eu vou fazer. Ou o Muciala, né? Tem um Muciala também. Vamos pegar o Julian Calero. Nos deu um entrosamento. A gente tem três icons de aniversário. Vamos testar o Puskas, o de Zayli. E vamos ver se o Openda vai brilhar na ponta direita. Improvisado. Deixa eu ver o time do nosso adversário. Vamos ver o nosso adversário. Ah, interessante. Caraca, que uniforme é esse, mano? Vamos lá, hein? Angelinho marcando aqui. Vai, Angelinho. Ficou pra trás. Rapaz, deu um chute ali diferente. Olha o Puskas. Já toca aqui no Barnes. Boa jogada. Nossa, o Van Dijk foi direitinho na marcação. Esse é o Openda. Vamos testar ele. É rápido, hein? Rapaz, que jogada, Barnes. Maquilele. Vai, Maquilele. Chuta. Que isso, mano? Com a camisa 4 dele, caiu um tombaço sozinho na frente do Maquilele. Olha lá. Tropeçou o Varane ali. Nossa, foi ridículo. 1x0 pra gente. Hum, bola perigosa. Boa. Nossa, o zagueiro colou ali. Boa, Barnes. Boa, tabela com o Puskas. O problema é que é o Van Dijk aqui. Espero o Puskas chegar. Puskas chegou. Bateu. Defesaça. Puskas fez a finta bonita. Olha o Puskas. Ô, Penda. Bateu. O que é isso, o Penda? Quase fez um baita golaço. Ai, Puskas perdeu. Não é assim, Puskas. Vai passar aqui. Boa bola. Olha o Puskas no meio. Puskas domina. Bateu. Ai, velho. Foi direitinho. Só faltou força. Pô, jogado de novo no Puskas. O Penda. Defesaça o Penda de novo. Vamos, Penda. Vamos, Penda. Tá jogando muito. A gente tem três icons de aniversário. O Penda vai fazendo ali um estrago também, cara. Fora da posição dele. Sempre com essa jogada aqui na ponta dele, ó. Ele vem com esse jogador. Ó, o segundo toque agora. Boa. Ó, o Puskas pedindo. Boa, Puskas. Se manda bem. Ai. Que isso. Chegaram pesado. Olha isso. O cara conseguiu ficar com essa bola. Ai, não. Nossa. Voltou pra ele. Nossa Senhora. Ele foi passando no meio de todo mundo meio que na sorte, velho. Que que foi isso? 2x1. Boa, Barnes. Girou bonito. Quem que acompanha? Cadê? Bola no placar e a bola a volta. Bola no Marquizio. Marquizio. 3x1. Pra ficar tranquilo de novo. O nosso amigo O Penda aqui, ó. Fala dele. Já driblou bem. Aí. Ao lado do Puskas. Descanteio. O Penda. Quase que o O Penda fez. Passa pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Vacilou. O Penda. O Penda é muito apelão. 4x1. Senhor O Penda fazendo milagres. Ele mexeu no time dele. Cara, esse O Penda aqui é brabo, velho. Olha isso, mano. Lá vai ele de novo. O Penda. O Penda. Que isso. Golaço. 5x1 com show de O Penda. É um improvável O Penda. Hum. Boa arrancada do meio. Cruzou lá atrás. Boa. Olha o Penda. Olha o Penda. Vai, o Penda. Tem uma que ele... Ah. Nossa. Que entrada perigosa, mano. O cara chegou no carrinho perigoso pra ser pênalti. Nossa senhora. O que foi isso? Sem bola. Musiala. Ah, pra fora. O jogador dele foi expulso, eu acho. Mano. O Penda já passou. Lá vai, senhor O Penda. Lá vai, O Penda. Vai soltar o pé. Bateu. Pegou o goleiro. Ah, e sobrou pra ele. Tomamos. 5x2. Tomamos mais um golzinho chato, né? Ih, rapaz. Olha a zaga dormindo. Olha a zaga dormindo. Que isso. Zaga dormindo. Opa. Mano. Mano. Tô querendo entregar aqui o ouro, hein. Bom contra-ataque, Maquerele. Boa bola. Ah, que defesa, mano. O Penda de novo. Olha o Barnes. É impedido, hein, Barnes. Então vai no... Puskas. Bolaço. Dominou bonito. Meteu na caixa. Bolaço do Puskas. 6x2. O Penda de novo. Tabelinha linda. Nunciala. Nossa, no ângulo. 7x2. A gente vai maltratando. Ele correu. Ele tava no finalzinho do jogo, chegando aos 80 minutos. Ele tava com um a menos. E, cara, não preciso falar nada pra vocês, né? Senhor O Penda. Olha a nota dele, mano. 9.9. Não me lembro de outro draft ter um jogador com a nota tão alta. Ele teve dois gols, três assistências. Ele jogou muito. Mas muito. E o que é mais da hora é que a gente botou ele improvisado, né? Num draft que a gente tinha três icons de aniversário, especiais, bons pra caramba. O Penda vem e destrói. Quando ele aparecer no draft de novo, eu vou pegar esse cara de novo. Ele é uma lenda agora aqui no canal. Lembre-se sempre desse nome. O Penda. Vejo vocês no próximo vídeo.